É o Cazué no beat, vai! Com muita disposição, oi diga quem não quer Eu vou de nave, não vou mais a pé Quero vida de patrão, quero morar na mansão Quero mais de um milhão Porque aqui na minha vida sempre foi desse jeito A luta vem, mas a vitória é certa Contar as notas, essa é nossa merda Andando de jesquim, na maior alegria Roupa de marca e cordão de ouro Menina agora, ele é luxuoso Dois de goleiro na baixada, aqui é 0-13 Socorreria da terra do chorão Charlie Brown Jr. que tá no coração Com muita disposição, oi diga quem não quer Eu vou de nave, não vou mais a pé Quero vida de patrão, quero morar na mansão Quero mais de um milhão Com muita disposição, oi diga quem não quer Eu vou de nave, não vou mais a pé Quero vida de patrão, quero morar na mansão Quero mais de um milhão Porque aqui na minha vida sempre foi desse jeito A luta vem, a vitória é certa Contar as notas, essa é nossa merda Andando de jesquim, na maior alegria Roupa de marca e cordão de ouro Menina agora, ele é luxuoso Dois de goleiro na baixada, aqui é 0-13 Socorreria da terra do chorão Charlie Brown Jr. que tá no coração Com muita disposição, oi diga quem não quer Eu vou de nave, não vou mais a pé Quero vida de patrão, quero morar na mansão Quero mais de um milhão E aí Luizinho, tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein cachorro Não tô te entendendo